Vamos experimentar um desses tais AeroShox. Não é só chocolate, não é? Tem... marshmallow. Isso mesmo. Colhido no pântano de marshmallow do Peru. E caramelo. Mas, mas, é... Salgado. Com as lágrimas meio amargas de um palhaço russo. E isso é... é claro que não. Cereja? Cereja escolhidas pelas colheitadeiras escolhidas pelo Imperador do Japão. Bem, olha, Sr. Wonka, eu estou nesse negócio há muito tempo. E seguramente posso dizer que de todos os chocolates que eu já provei, este é, indubitavelmente, sem sombra de dúvida, 100% de certeza, o pior. Uhul! Aqui está, senhoras e senhores, o endosso do senhor! Peraí, o pior? Nós três somos ferozes rivais. Mas concordamos em uma coisa. Um bom chocolate deve ser simples, básico e descomplicado. Enquanto que este, com todos esses balangandães, bom, é só bizarro. Vão odiar o que vem agora. O que está acontecendo? O que é isso? Essa é a mosca das flores. Ela acabou de sair do casulo. Está batendo as asas que nem um louca! Meu cabelo! Você não bate bem, Wonka! Quem em sã consciência quer um chocolate que faz voar? Bom, vamos descobrir. Que tal? Quem quer um aeroshoque? Eu quero um! Um soberano, por favor? Obrigado. Muito obrigado. Um soberano? Obrigado, senhor. Aproveite o voo. É, está indo alto demais!